Boa tarde! Quarta de calor em Santa Catarina, máximas podendo chegar aos 33 graus em algumas regiões. Defesa Civil emitiu alerta para baixa umidade do ar no Oeste, viu? E se liga, em Capinzal esse caminhão tombou durante o expediente de trabalho e acabou destruindo a sala de uma casa. Felizmente, ninguém se machucou. Já em Joinville, a Câmara de Vereadores tem uma comissão especial para avaliar o desabamento da calçada. As atualizações completas no ND+. Até já!